O Mestre Nacional Evandro Amorim Barbosa 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 Eu fiz três, uma sobre a defesa siciliana Dragão Acelerado, outra da francesa e outra de uma anti-siciliana Rousseau-Limo. Então, eu gostei bastante de estar fazendo essas videoaulas e a ideia, principalmente agora no mês de janeiro, está trabalhando mais nessa parte. E o foco continua sendo em aberturas, algumas defesas e seguir essa série de anti-sicilianas também. Já essas videoaulas personalizadas, é uma ideia para a pessoa que quer escolher um tema determinado ali. E daí eu vou estar montando a aula de acordo com o pedido dessa pessoa. Bom, então, fica aí o convite àqueles que tiverem interesse. Em 2014, continua mais filme do que nunca, a parceria com o Mestre Nacional, Evandro Barbosa, que vai trazer mais videoaulas temáticas e vai incluir outros itens também nesse serviço que ele empresta para o Clube de Jardim Online. Bom, agradecemos então a entrevista, sucesso em 2014, que chegue os 2.500 de reit e que venha também a norma de M, a terceira e a última norma. Gerson Pérez Batista, da redação do Clube de Jardim Online, Cristão Sebastião do Paraíso.